Gente, aqui a gente tem a personagem Intibi e aqui o modelo, né? Pra vocês verem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, nesse caso eu tô usando lápis e uma canetinha pra fazer arte final, tá, gente? Eu vou pegar e fazer a carinha dela aqui nessa parte aqui, igual a gente fez quando a gente começou a desenhar ela, tá? Esses espaços vão sumir quando a gente recortar, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra desenhar aqui. Vou colocando, tá? Vou desenhar só a carinha, porque essa parte aqui é só do rosto e essa parte aqui é do corpo. O resto, as mãozinhas que a gente vai colocar, a gente vai desenhar na parte que sobrou do papel, tá? Então, a gente vem e faz aqui, ó. Começa a desenhar, tá? A mesma coisa que a gente fez no desenho lá quando a gente começou a desenhar a personagem, tá, gente? Então, eu venho e faço isso aqui. Então, eu vou repetir o desenho aqui e... Ah, mas não tem o boné. O boné a gente vai fazer depois, tá, gente? Então, ele é separado pra ficar mais legal, tá? Então, aqui eu já vou esboçando, vou colocando, vou fazendo a minha parte aqui do cabelo, tá? Vou tentar colocar tudo dentro do mesmo padrinho. Se não der, a gente vai... pode sair um pouquinho, tá? Então, eu vou dar uma agilizada aqui, tá? Pra vocês verem. Então, vai ficar mais ou menos isso aqui. Eu fiz ela sem boné, porque o boné eu vou fazer depois, tá? Então, essa parte aqui é da cabeça. O que que a gente vai fazer? Aqui, ó, você vai puxar um pouquinho, tá? E aqui vai ser a orelha, tá? A gente vai desenhar isso dos dois lados, tá bom? Ó. Tá? Porque essa parte aqui vai ficar do lado, tá? E aqui é uma parte que a gente vai deixar. Na hora que a gente dobrar, essa parte aqui vai ficar pro fundo. Eu posso vir aqui finalizar a minha cabeça, tá? Mas não pode recortar, tá bom? Então, pessoal, a gente chegou aqui nessa etapa do processo, tá? Você vai desenhar a carinha aqui no centro do molde. Aqui vai ser as laterais. Então, você vai desenhar as orelhas, tá? E aqui, a parte de trás. Então, a gente vai ficar com essa... Nesse estágio aqui e vamos passar pra essa parte, tá? Que é a parte do corpinho dela. O que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai desenhar a frente. Aqui a gente vai desenhar um lado. E aqui a gente vai desenhar as costas. E um lado de novo. Então, vai ficar assim. Você vai pegar só a parte de baixo agora, né? O que que a gente tem aqui? A gente tem a parte da frente. Então, você vai vir e desenhar. Sem a cabeça. A gente tem os seios dela aqui, né? Aqui a gente tem a cinturinha. Eu já vou colocar aqui bem pertinho. E aqui a gente tem a outra parte, né? É claro, pra você adaptar o tridimensional, às vezes vai acontecer algumas adaptações, viu, gente? Então, é normal que aconteça isso. Que o desenho não saia igualzinho que você viu na parte que você desenhou, tá? Então, a gente vai desenhando aqui e colocando. Os bracinhos, o boné vai ser feito à parte, tá? Como seria o lado disso aqui? Ó, aqui a gente só vai colocar o bracinho, tá? Eu só vou desenhar aqui pra você colar. E aqui a gente vai fazer as perninhas, tá? Só as perninhas, entendeu? Tá? E aqui você vai fazer as costas. Como seria as costas? Seria isso aqui, sem o detalhe de dentro. Então, você pode vir e fazer isso aqui. Como se fosse uma silhueta mesmo, tá? A gente vai desenhando. De menos isso aqui é esboço, depois vai ser arte finalizada. Igual tá lá, tá? Ó. Tá? E aqui a mesma coisa. Só que em vez de eu fazer o pezinho pra cá, eu vou fazer o pezinho pro outro lado, tá? Então, vamos deixar marcado aqui, tá? Só marcado. E aí, a gente vai fazer o pezinho pro outro lado. E eu volto com ele finalizado pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, pessoal, aqui eu já tenho ele finalizado, né? Finalizado só com a canetinha. Aqui a estrutura. E essa aqui é a estrutura do corpinho. É, às vezes, quando você vai colocar aqui no molde, vai dar a deformação. Isso é natural do desenho que você fez pro outro, pro molde que você vai fazer em tridimensional, tá? Então, é natural que aconteça isso, tá bom? Eu volto com ele já colorido pra vocês verem como é que ficou. E aí, eu vou fazer a montagem. Então, gente, esse aqui é o resultado, né? Da... Já com cor, tá? E esse molde vai ser disponibilizado pra vocês, tá? É... Junto ao arquivo que vai os vídeos, tá bom? Esse molde aqui é do bonezinho. Também vai ser disponibilizado pra vocês. Envi... Lá na... Onde vai o arquivo do vídeo, tá bom? E eu vou fazer a montagem, vou recortar, vou deixar as pecinhas aqui, tá? E volto com vocês pra gente montar junto. Então, gente, aqui, ó, aqui já está dobrado, né? E... A gente tem que tomar cuidado na hora de dobrar, tá? Pra não rasgar o papel. Geralmente, eu peço pra fazer num papel um pouquinho mais... Mais espessura, tá, gente? Então, aí... Aqui eu vou colar... Depois, eu já vou mostrar colado pra vocês... Com fita adesiva, tá? Então... Já pode ter uma prévia de como vai ficar a cabecinha. Aqui, ó. Tá? Então... O corpo, a mesma coisa, tá? Você vai... Depois que você pintar e tal... Você vai dobrar... E... Vai conseguir uma forma assim, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu volto com ele montado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto